Eu começo o meu dia bem cedo pedindo pra Deus me ajudar Pra que eu leve da voz um segredo, meu jeito da vida celebrar Vem a voz e se deita nos lábios querendo ser solta pra voar Quero um dia de sol, quero um mundo no fundo da alma encontrar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar O meu canto vem de muito longe, de mim, mas da África e do mar Vem dos trilhos da mãe, vem do bonde, das trilhos da terra e do luar Quando eu canto parece que tudo encontra de vez o seu lugar Eu esqueço da dor e do medo, cantando é que eu posso me salvar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar Eu começo o dia bem cedo, pedindo pra Deus me ajudar Pra que eu leve da voz um segredo, meu jeito da vida se lembrar Vem a voz e se deita nos lábios, querendo ser solta pra arrumar Quero um dia de sol, quero um mundo no fundo da alma encontrar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar O meu ponto vem de muito longe, de Minas, da África e do mar Vem dos olhos da mãe, vem do bonde, das tribos, da terra e do ar Quando eu canto parece que tudo encontra de vez o seu lugar Eu esqueço da dor e do medo, cantando aqui eu posso me salvar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar Canto e deixo o tempo passando, a chama apagando devagar Uma vida inteira cantando, parece mais velha se acabar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar